Achamos Fusquinha do Herb. É Herb que fala, né? Ai, que legal, gente. Vamos ver. Tem até sobrancelha. Tem? Deixa eu ver. Ai, bonitinho. Uma graça, né? Cuidado, vai falar, xingado. É, ele xinga. Ele para no meio do nada. Ele empaca, ele é birrento, né? Ele é o Fusquinha birrento. Vamos ver. Ai, que linda essas duas. Como que chama? Tricícola. Ai, que vermelha chique. Vamos ver o que tem nelas aqui. Olha o banco, que bonito. É caixa de sol, né? Olha. Bem equipadinha. Linda, não? Olha lá, tem um bichinho aqui na frente. Tem a amarela também. Amarela. Ai, que linda. São as duas bem parecidas, né? Só que essa, gente, olha que legal. Eu acho que é onde eles colocam o GPS deles. Acho que dá para assistir também. Olha, aqui tem os bancos também. Só que é separadinho esse um do outro, ó. Esse daqui é diferente por causa do banco também, ó. Motorização, esse motor é ar. É. Esse motor é ar. Ah, é? Olha que está a diferença ali. Olha o motorzinho. É o motor de copo. Ah, sim. Motor diferente, então. Muito linda também. Muito linda também. Vamos finalizar nosso vídeo, né? Mostrando o restante para vocês. As motinhos, olha. Lindas também. Né? Olha o pneu, um desses. Olha o escapamento. É, olha. Olha o tamanho do pneu. Grande, hein? Né? Ah, a da polícia está linda. Agora você vai lá do outro lado, lá. Vai lá do outro lado. A combinha é coloridinha. Ih, vai ter que esperar. Cadê a mocinha? Virou policial? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Olha, olha. Que lindo. Olha, gente, mostrando em primeira mão o carro do Dinho. Ele veio no evento, né? Vai tentar achar ele aqui agora. É o sobrenatural aqui, gente. É, o sobrenatural. Se o carro começar a voar aqui, olha. Não vai. Se você for o preto, já sabe. É, já sabe, já, hein? Eita, não. Olha o caminhão bonito. Você achou o preto? É, pensou? Sai fora. Amor. Amor. Bonito, né? Ai, ai, não? Tá, lá. Vamos comprar? Peraí que eu tava filmando. Tá, amor, vem aqui. Vem aqui pra mim, amor. Aqui. Nossa, o que é isso aqui? Olha. Nossa, o que é o caminhão? Olha isso aqui. De rolete. Olha isso, amor. Olha ali. Que linda, né? Nossa, o que é isso aqui? Olha o peixinho em cima ali, ó. Não é, ó. Aquele desenho, como que é? Os caras fantasma. Como é que ele chama mesmo? Não é, amor. Tá Michelin, ó. Oi. Tem uma arde lá isso. Olha que caminhãozão. Isso é bonito. Isso é bonito. Tem gente fazendo gente, tem gente fazendo foto, fiz mundo aqui. O caminhão que transforma. Né? Parece que tem o caminhão que transforma. Tá perto lá. Olha lá o que eu falei de você. Olha lá as malas que eles fazem do lado. Que eu falei. Só que o do moço era igual a nós. Ah, é? É. É igual a nós. Ah. Muito bem, então. Chique. Chique. Olha lá a ambulância do... Só tem, tem uma, assim? Tem? Tem. O que aconteceu? Sei. 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 Vamos lá. Vamos lá, então. Beijo. Até daqui a pouco. Tem mais. Tem mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto